Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fib2Bitch, aqui é Naruto Haruo, trazendo outro vídeo para vocês, muito obrigado a você que está acompanhando o canal, muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez, essa mineradora aqui é uma mineradora nova, que começou esse ano também, ela foi indicada por um inscrito Rebobinando Saudades, ele foi indicada por ele, e vamos conhecer mais sobre essa mineradora, vamos primeiro vou traduzir aqui, antes de tudo começar o vídeo, obrigado Rebobinando Saudades por estar indicando, fiz o cadastro, e vou estar falando o vídeo também sobre a mineradora que você me indicou, vamos lá, então aqui vem falando sobre eles, um pouco como que funciona, aqui vem falando sobre um pouco do sistema deles, é um sistema de alta renda, limite de investimento baixo, perdão, o mínimo de depósito é 500 mil satoshi, mínimo de Litecoin é 1 milhão de latoshis, também é 1 milhão de ethereum, e de Zcash também, é 1 milhão, e de Doge são 50 Dogecoins, tá, aqui oportunidade de reinvestimento, a gente pode reinvestir, uma coisa bastante interessante, e do eleição é limitado, então seja, os nossos depósitos não tem limite ou prazo para o término, tá, aqui pra quem não sabe, vem explicando um pouco sobre o que é o Cryptocurrency, você que não sabe dar uma lida, pra poder saber, um pouco a história do Bitcoin, né, que vai contar aqui um pouco, vamos aqui conhecer mais sobre o site, vamos aqui em perguntas frequentes, tipo de idiomas que o site tem, tem o inglês e tem também o russo, então vamos ver as perguntas frequentes, vamos ver sobre a empresa, aqui conta um pouco sobre a história da empresa, os tipos de moeda, quais são os tipos disponíveis para mineração, é Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Izecash, Dogecoin, 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 Doge está vendo aqui também aqui como companhia energia é que eu vou explicando quando acessar o site o que está falando que pode demorar até pode demorar 11 minutos como pode demorar até 24 horas para poder cair explicando como a gente acessar a gente pode vender energia pode que a gente fazer aqui é uma xng né então a gente vai pegar o que temos e vai trocar por gigahertz tá mas para fazer isso o mínimo que temos que ter é mil gigahertz tá é só trocando mínimo de mil como calcular nossa renda tem esse site aqui nós podemos estar calculando para calcular sua renda use a calculadora fornecida tudo que você precisar em em seria a taxa de hash ea potência que você possui então vou copiar aqui que depois com uma sessão deixa eu só tirar aqui da tela cheia vamos abrir ele aqui vamos colocar ele aqui e vamos calcular quantidade que devemos ganhar beleza isso aqui a gente vai utilizar mais pra frente horários taxa de adiantamento de adiantamento é 0% a gente vai pagar apenas a taxa da boxein tá que é a taxa da rede normal eles não cobram taxa para poder retirada eles não cobram taxa para fazer uma extender vou fazer uma troca de moeda para outra moeda ele só cobram a taxa a partir da energia de cinco por cento então para troca de energia eles cobram uma taxa de cinco por cento a troca de tipo de que ocorre isso para outro é de cinco por cento a já entendi da moeda normal para energia ele não cobra nada de moeda para moeda ele cobra cinco por cento da taxa para poder fazer a troca e para retirada não paga nada a gente vai pagar apenas a taxa da boxein que ela cobra e aqui é a taxa da mineração ou seja a taxa que é cobrada normalmente aqui é cobrado 80 mil de satoshis aqui é cobrado 200 mil atos e ter é cobrado 500 mil e zcash é cobrado zcash e etéreo é cobrado 500 mil e doge é cobrado um doge a gente pode assistir tempo real o nosso painel da mineração como são as retiradas de ganhos é que eu vou estar explicando como a gente cessar limitações para retirada o site só permite uma retirada por dia mais do que isso ele não permite então se você já fez uma retirada hoje só vai conseguir fazer uma outra retirada no dia seguinte beleza aqui tá falando como que a gente faz só poder comprar a gente pode estar comprando através desse daqui a gente que a gente poder comprar o que fazer com a fotografia aqui tá dando algumas ideias algumas é para compra aqui também aqui alguns para compra e outros que a gente pode estar transferindo para outras wallets tá fica a sua preferência você não é obrigado a usar essas que estão aqui tá o programa de referência a gente tem um programa de referência que ele paga 10 por cento em cima de cada valor que é adicionado a nossa carteira 10 por cento do valor do do valor da nossa renda aqui tá explicando como convida novos usuários aqui eu vou falar com a gente acessar o site condições individuais também estamos satisfeitos em oferecer bônus individuais para cada tipo de promoção do nosso serviço você pode enviar suas ideias em nosso endereço de e-mail especial sua conta pode ser suspensa por vários motivos de tráfico recebido redirecionar qualquer spam portal e porta de entrada então como que a gente pode ser suspensa nossa conta a gente pegar e ficar redirecionando aqui do site para outro site digamos assim é spam fica mandando spam para outras pessoas por e-mail fazer uma porta de entrada falsa entendeu ou outras coisas também isso pode acasalar desculpem isso pode causar o nosso banimento do site ou a suspensão da nossa conta se você tiver alguma ideia de melhoria para o site você copia esse endereço de e-mail manda pra eles com idioma inglês tá eles vão avaliar as idéias e vai ver se vale a pena incrementar elas ou não você tendo uma idéia e seja boa para o site ele vai lhe presentear com algum prêmio ou bonificação que ele vai lhe dar tá mas isso a gente não tem como saber o pé da letra só tem como saber quando o site liberar beleza vamos ver aqui em carteira para acessar em troca também temos que acessar então beleza então o que a gente tem que saber sobre o site é isso ah eu tenho dúvida tô com algum problema como que eu faço você entra em contato com o suporte tá com algum problema sempre lembrando que é no idioma em inglês não pode ser em outro idioma tá a não ser em inglês como que eu faço utiliza algum tradutor ou translate para poder traduzir o seu idioma para o inglês copia o que foi traduzido para o inglês e envia para eles aqui esse primeiro e-mail é sobre perguntas gerais ah eu tô com alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu vi no site e mesmo assim não entendi direito como que eu faço copia esse e-mail aqui envia para eles a sua reclamação a sua pergunta e lembrando que é sempre no idioma em inglês também por isso que eles possam entender e facilita a vida deles tá então vamos lá para a gente poder fazer cadastro no site como que a gente faz primeiramente a gente vamos jogar aqui nosso e-mail e vamos clicar em começar após colocar o seu e-mail aqui ele já vai ir para o segundo campo que a gente vai colocar aqui nosso login a nossa senha vai confirmar a nossa senha vai repetir a senha novamente aqui e vai resolver aqui a captcha de um nosso robô clicou aqui a captcha e clicou em single up após feito isso o site o site o site vai aparecer se não aparecer essa tela para poder logar ele já vai entrar direto no site como que eu já sou cadastrado vou colocar aqui meu e-mail e vou colocar minha senha resolva a captcha aqui e clico em single estou autorizado aí aqui a gente pode estar escolhendo que minerar por exemplo eu deixei aqui para minerar o litecoin você pode minerar o litecoin você pode minerar o litecoin você pode minerar o litecoin ethereum e os e-cash aqui mostra os ganhos do balanço só que mostra na base de dólar só que a base de dólar é uma base que a gente é meio que confusa não é legal para a gente ter essa base que fica estranha vou traduzir aqui vocês podem ver aqui ele mostra por mês por dia por hora e aqui você ganha em cima das nossas referências aqui mostra o que nós estamos minerando aqui eu só consigo minerar uma moeda de cada vez como vocês podem ver só que eu acho uma coisa estranha que o site fez é o que? é colocar aqui a base do dólar ele deveria colocar aqui a base da moeda né mas enfim vamos ao que interessa quando a gente faz o cadastro a gente vai ganhar automaticamente 100 GHz de poder de mineração aqui carteira para a gente poder fazer depósito aqui está o nome das moedas que ela trabalha a gente clica em generar ela vai estar gerando o código para fazer depósito aqui que apertei tudo de uma vez vai ficar um pouco lento pronto e você só copia o endereço de depósito e entra na sua wallet e colocar o valor que você deseja enviar e enviar para o site o prazo para poder enviar dura geralmente de meia hora até uma hora mais ou menos tá? fez o depósito aí depois só vim aqui aqui não, perdão fez o depósito aqui do valor que você vai depositar ele já aparece aqui para você tá? o valor de minerar o valor já aumentado de seus GHz então vamos calcular nossos ganhos agora através dessa calculadora aqui vamos vim aqui em wallet esse site aqui não tá falando muita coisa não é que a gente vai poder fazer ou não aqui já é o endereço para depósito para a gente poder comprar aqui é que seja para a gente poder fazer a troca das moedas trocar daqui para poder de mineração ou trocar de moeda trocar de moeda aqui é cobrado 5% para trocar de moeda trocar de moeda trocar de moeda trocar de moeda para mineração não é cobrado nada beleza? withdraw aqui é a parte de pagamentos então para passar aqui mínimo de bitcoins é 200 mil satoshi em litecoin é 10 milhões de litecoin de ethereum também é 10 milhões de zcash também é 10 milhões de doge é 6 mil doge e aqui embaixo a taxa mínima para saque para que é cobrado a taxa da rede para saque aqui são nossas referências vai mostrar o login o e-mail o quantidade de gigahertz que ganhou e o que ela está minerando beleza? aqui na referência vai mostrar tudo isso pode entrar abaixo de você agora vamos aqui ao que interessa vamos vir aqui deixar novamente aqui aqui não então vamos lá ok já vamos lá está coma Clicando aqui no nosso nome, é onde fica nosso link de afiliados, aqui em cima, e aqui para a gente poder cadastrar a nova senha, tá? Se vocês quiserem alterar a senha, clica aqui que vai alterar, e aqui no nosso nome, nosso nome de usuário, encontramos nosso nick, nosso link de afiliado, tá? Vamos vir aqui agora, que eu mostrei aqui do site, vou mostrar aqui, o nome está mostrando aqui, deixa eu ver novamente no site. Tchau. 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 Então, eu estava confundindo com um outro site que eu estava vendo recentemente Como que a gente calcula aqui os gigahertz? Por isso que tem esse link aqui no site Que ele deixa lá para a gente poder calcular Aqui nós vamos colocar a quantidade de gigahertz que nós queremos comprar E aqui ele vai pegar em base do valor do bitcoin Vamos jogar aqui 100 e vamos calcular Então aqui, olha que legal Vamos mostrar por dia Por semana e por mês os ganhos Esse de dólar eu esquece, o que interessa para a gente é um no bitcoin Então, 100 gigahertz a gente investindo A gente vai Vamos ter isso aqui por dia Por semana vai dar 12 mil E por mês vai dar 52 Vamos jogar aqui 500 Vamos calcular Aqui não fala o valor que seria do depósito Aqui não fala o valor que seria do depósito Então aqui a gente vai ter nossos ganhos Isso aqui vai ser por dia Isso aqui vai ser por semana E isso aqui vai ser por mês Opa, já teve alguma diferença Então a gente joga aqui a quantidade desse site Utiliza esse site aqui que a gente vai se encontrar no link Eu vou jogar ali no link da descrição do vídeo Para a gente poder calcular a quantidade de gigahertz Aqui a gente pode calcular Aqui é o pro site que trabalha com megahertz Giga e tera Então aqui a gente calcula o quanto que desejamos ganhar Eu achei aqui uma falha Que ele não mostra em questão de bitcoin Ele só mostra só que a base é o bitcoin Não mostra a base do litecoin, do doge, do ethel e do zcash Eu achei uma falha para o site Mas enfim Aqui ele tem a base sempre com o bitcoin Então a gente pode estar utilizando E sabendo a quantidade que vamos Que vamos ganhar, né Que desejamos ganhar Em base do bitcoin Beleza? Pessoal, o que eu tenho isso para falar É só isso só Eu vou deixar disponível o link do site para cadastro E também o link desse aqui na descrição do vídeo Para vocês poderem calcular Muito obrigado a todos E até a próxima Obrigado